É... Aí, ao vivo é melhor, hein? Vamos lá! Que é raridade, dá gosto de ver Lugar os colachos, carambo de estalata Velha, feia de buê Recentemente apareceu um belo automóvel Muito bem bonito Comprado na concessionária Lá de Madureira, preço reduzido Com o mundo na rua, polícia confisca Dizendo que o carro é roubado Antes de chorar, vem com a bolha Ali o chicote do raro Seu bandinho fofoqueiro Vizinho da rua, da vovó Fala mal da vidaria Tudo dele é bem melhor Vovó, podendo a conduta Seguindo seu velho ditado Ele vai ficar calado, malandro Ele vai no chicote do raro A criança da lá da rua Ele diz que não possui educação Enquanto isso, seu netinho É expulso da escola por depredação Garante que na vizinhança Tudo dele é bem melhor Vovó, podendo a conduta Seguindo seu velho ditado É melhor ficar calado, malandro Que ali o chicote do raro É isso aí Faltam um verso na terra É isso aí, né? Samba de Daniel Cizinho Lelepo e Rodolfo É isso aí Tchau, tchau Tchau